Olá, muito bom dia. Imagine você ter que apresentar um trabalho na escola ou até mesmo no escritório e não conseguir porque sua voz é fina ou rouca demais. Ou pior, você acabar sendo motivo de piada e deboche porque é gago. Fatores que podem chegar ao ponto de impedir você de trabalhar, estudar, namorar e ter uma vida normal. Esse distúrbio da voz atinge hoje no país mais de um milhão de pessoas, segundo a Associação Brasileira de Gagueira. Como então tratar esse distúrbio? Como lidar e conviver com uma pessoa que é gaga? Existe cura? Por que algumas pessoas são gagas ao falar, mas cantam divinamente? O ponto de vista deste sábado traz como tema os distúrbios da voz. E além da gagueira, vamos falar de rouquidão, pera da voz, excesso de pigarro, queimação e o desconforto para falar. Nossos convidados são dois especialistas no assunto que lidam todos os dias com pessoas que apresentam sintomas como a rouquidão, fadiga vocal, voz fraca, falha na voz, dor e desconforto ao falar, garganta seca, pigarro, tosse persistente, dificuldade de projetar a voz. Eu recebo o médico Gleidson Andrade, ele é Oliveira, ele é otorrinolaringologista e Ana Paula Trindade, que é fonodióloga. Um bom dia e sejam bem-vindos ao Ponto de Vista. Bom dia a todos. Começando a falar da gagueira, o que é que provoca a gagueira? Então, na foniatria a gente costuma dividir em dois aspectos básicos, o médico e o fonaudiólogo. O fonaudiólogo é responsável por diagnosticar, tratar, prevenir, tudo que foi em relação à máquina, no caso o órgão. E a fonaudiologia fica com o produto, que é o produto final, que é a voz. Mas, respondendo a sua pergunta, geralmente são causas psicossociais, o principal causador da gagueira. Mas Ana Paula pode nos responder melhor sobre esse aspecto, já que é da... O que é que provoca, né? Porque muita gente gaga, muita gente com essa dificuldade de falar. Bom, geralmente a gagueira, ela já começa na fase, na criança, né? Então, a criança, quando ela está aprendendo a transformar o pensamento em sonhos inteligíveis, e aí acontece uma desfluência normal, que pode acontecer até com um bom falante, como a gente, por exemplo. E aí, quando começa a acontecer essa gagueira, muitas vezes vem a ansiedade também da família, dos pais, né? De, ah, meu filho está gago, e aí o que eu faço? E aí, muitas vezes isso já pode influenciar, já pode trazer uma certa ansiedade para a criança, estresse. Quer dizer, isso não é uma doença? Não, doença não. Ela pode, a gagueira, ela pode ser contornada, né? A criança, quando ela começa, durante essa fase, os primeiros anos de vida da criança, onde a criança desenvolve a fala, ela pode apresentar essa desfluência que é normal, né? Então, por volta de dois anos e meio, três anos, ela apresenta essa desfluência, porque ela está aprendendo a falar, a transformar o pensamento em fala, em som, né? E aí, depois de mais ou menos seis meses, geralmente isso passa e a criança passa a falar normalmente. Quer dizer, ninguém nasce gago. Não. É uma dificuldade de quando a criança começa a falar, né? Ou do estresse, ou do adulto, dos pais, daquela ansiedade. Fala, mamãe, papai, e naquela pressão, aí a criança não consegue se soltar para poder falar. Exatamente. Até porque os pais esperam muito, é um momento que os pais esperam muito da criança, né? Que ela fale. É a mesma coisa que o andar. Todo pai espera muito que a criança comece a andar. E a fala da mesma forma. Então, quando a criança começa a apresentar essa desfluência na fala, então realmente acontece dos pais ficarem bem ansiosos e passar isso para a criança também. Então, isso significa que os pais, ou a maioria, já que nem todo mundo é gago, agem de uma forma errada. Sim. Já chegou alguns pacientes para mim, onde estavam exatamente com três anos, nessa fase da desfluência normal. E aí, bastou passar algumas orientações para os pais, como agirem corretamente no momento da desfluência da criança. E fazer um acompanhamento. E aí, a criança passou por essa etapa tranquilamente. Quer dizer, é o tipo de um distúrbio, já que não é doença, é distúrbio, que não precisa de medicação, que não precisa de remédio. Não, não. Apenas tratamento. Conselhamento. Ou não. Ou não. Audiólogo. Ou psicológico. Exatamente. Muitas vezes a gente precisa de um... A gente precisa de um tratamento multidisciplinar. Multidisciplinar. O primeiro passo, por exemplo, assim, vamos começar por etapa para ajudar quem está em casa. Eu tenho minha filhinha lá, ela começou a falar. Como é que eu vou saber qual o primeiro sintoma, o primeiro sinal de que ela vai ter problema com a voz. E se não cuidar, ela poderá ficar agada. No caso da gagueira, a criança, como eu já falei, ela apresenta essa desfluência normal. Se passar dos três anos e meio, quatro anos, ela continuar apresentando, apresentar tiques, apartamento nos olhos, movimentos corporais, bloqueio na hora que for falar. Isso tudo são sinais que realmente os pais, nesse momento, devem procurar uma avaliação de um profissional. E aí, no caso, é o fonoaudiólogo, não o otorrino. Sim, o fonoaudiólogo, que ele vai fazer a avaliação e ver se realmente a criança precisa de um tratamento, ou se é apenas de um acompanhamento, orientação aos pais. Do que estão fazendo errado. É. Então é bom, inicialmente, você caracterizar o tipo de gagueira e quais são esses sintomas para a mãe que está em casa. Você pode ter a forma de interrupção, você pode ter de repetição, você pode ter aquela voz, aquela fala que atravessa, que passa por cima das outras palavras. Então, essas são as principais formas de manifestação da gagueira. Pode ficar repetindo a mesma palavra, pode ter uma interrupção, pode falar muito apressado. Então, se ligar nessas alterações. Nesses detalhes, né? Nesses detalhes. Alguma coisa pode estar errada. E ainda, quando criança, que é o momento exato para se corrigir. Exatamente. Agora, quando a gente fala em distúrbio da voz, a gente só não tem gagueira, né? A gente tem outros problemas e que aí eu acredito que a gente só não trate com a fono ou com uma orientação. Vem de alguns vícios, de muita água gelada, de muito cigarro, de muita fala, de muita farra, de muito fala alto também. É. Onde entra a parte da disfonia, que é um mundo, né? Você pode ter causas desde congentas, inflamatórias, infecciosas, por uso profissional da voz de forma inadequada. Você pode ter tumores, secundário a tratamentos, tipo radioterapia. Você pode ter secundário às doenças gásticas, que é o refluxo gastroesofágico e o refluxo faringuaríngio. Então, tem N causas que podem causar disfonia. Hoje é muito comum a gente falar assim em refluxo, né? Muita gente, a gente até costuma dizer assim, parece que é o problema da moda, né? Todo, quase todo mundo tem refluxo e isso reflete na voz. Na voz, perfeitamente. Muita gente confunde refluxo com regurgitação, né? Mas eu não sinto o alimento voltar. Mas isso, não necessariamente, todo mundo que tem refluxo vai ter esse sintoma de regurgitação. Tá. Pra gente poder falar um pouquinho do refluxo. É o fato de você comeu, você demais, né? E deitou e foi dormir. Você automaticamente vai ter refluxo. Esse suco gástrico que volta, ele acaba queimando as cordas vocais. É isso que ocorre? Basicamente, você tem a acidez do suco gástrico que reflui, queima a região da laringe. Como resposta a essa queimação, você vai ter a produção de muco, que é exatamente o pigarro que você sente. Como também aquela região vai estar mais sensível. Então, tudo que você engolir, você vai sentir a sensação que não desceu. Que não tem sempre aquela sensação que tem algo agarrado, algo preso na sua garganta. E aí começa o pigarro que vai irritar ainda mais a garganta. E vai lesando mais, né? Aí, isso. Bom, e aí é onde entra. Por exemplo, assim, quem tem refluxo ou que acorda de manhã, que talvez nem saiba que tenha refluxo, mas acordou de manhã e você está com essa sensação de queimou na garganta. Primeiro passo. Um otorrino? Um otorrino, um gastro, pode ser o caminho inicial. E isso ao longo do tempo? Qual que é o prejuízo isso para a voz? Para a voz, para trazer rouquidão, falha na voz. E aí o tratamento tem que ser feito. O tratamento, nesse caso de fono, é indicado pelo otorrino. A partir do momento que ele detecta o que tem, o que está ocasionando essa alteração na voz, é que encaminha para o fonoaudiólogo. Mas a gente pode dizer que todo mundo que tem, que sofre com refluxo, acaba tendo problema com a voz? Essa afirmação é um pouco tudo que você forma sempre e tudo geralmente não é uma afirmação muito feliz, né? Mas grande parte de quem tem refluxo vai apresentar em algum momento de sua vida alguma queixa relacionada à voz. E aí é o seguinte, o que ocorre nas cordas vocais a ponto de ficar, da pessoa ficar rouca? Queima só esse, o suco gástrico simplesmente queima, provoca uma lesão, uma irritação? Você vai causar um processo de laringite, né? Então essa laringite crônica vai causar o edema da região laríngea, não apenas das cordas vocais, mas de toda a laringe. E esse edema vai se cronificando, né? Então cada vez mais vai, tem a tendência a a voz ficar rouca se não tratado. Se não tratado. O pigarro que a gente falou também, que é o que ocorre muito com o refluxo, ele pode ser provocado também por outras situações. Para quem fuma muito ou já fumou, né? E aí as pessoas têm essa mania. Isso também acaba, isso prejudica, isso acaba lesionando as cordas vocais? Sim, é um vício ruim, né? O pigarreamento é uma mania ruim do ser humano. As cordas vocais, quando você pigarreia, elas estão batendo uma outra. Estão matizando uma outra, né? Existe um tratamento para isso. Quem tem essa mania, por exemplo, eu conheço vários, tenho vários amigos que estão sempre assim. Qualquer coisa assim. A gente já pode dizer, quem faz muito isso, de alguma forma, já afetou as cordas vocais. Mas para tudo isso, existe um tratamento, é mudança de hábito, é mudança de cultura de alimentação, enfim, de uma série de coisas. Mas há necessidade de ter um acompanhamento de um fonoaudiólogo, de fazer um tratamento para que a voz seja assim. A gente costuma dizer uma voz redonda, uma voz gostosa de se ouvir. Inicialmente, o pigarro tem que ser, temos que descobrir de onde vem o pigarro, né? Então, inicialmente, o otorrino vai identificar. Se for apenas mau hábito, realmente é só orientação, realmente beber mais água. Os alimentos que vão ajudar a não fazer o pigarro, como maçã, bastante hidratação. Tem alguns alimentos, realmente, que aumentam esse hábito do pigarro. Olha, o que você costuma fazer para aliviar aquela dor de garganta? Faz uso de pastilhas, de gengibre e chás? Será que isso é correto? A resposta está no próximo bloco. Até já! De volta ao ponto de vista, estamos recebendo hoje no programa o médico Cleidson Andrade, Cleidson Oliveira, que é otorrino-laringologista, e Ana Paula Trindade, que é fonodióloga. Em pauta, os distúrbios da voz. A gente começou o programa falando sobre a gagueira. E muitas vezes a gente está conversando, conhece uma pessoa, e essa pessoa tem essa dificuldade de falar. É gago. E você conversa e você quer ajudar. Ela pronunciar a palavra, você vai ficando nervoso, a pessoa ainda fica mais nervosa, e que ela não consegue realmente pronunciar. Até que ponto isso ajuda? Como é que tem que ser o nosso comportamento? As pessoas nunca sabem como lidar diante de uma pessoa que tem esse problema. É, o ouvinte tem que realmente esperar a pessoa concluir a frase. Não deve interromper a frase, deve prestar muito mais atenção no conteúdo do que na forma como foi falada a frase. E, principalmente no caso de crianças, algumas estratégias que os pais podem utilizar vão ajudar bastante a diminuir essa frequência da disfluência da gagueira. Então, realmente, é passar calma para a criança quando ela estiver falando. Elevar, assim, os pontos positivos dela na hora que ela estiver falando. Não chamar ela de gaga, não dizer fale rápido. Então, geralmente, realmente, o melhor é esperar ela concluir a frase. Depois você pode até reformular a frase, falar de uma forma mais simples e tal. Mas não deve ser interrompida. Mas isso não é o momento que ocorre, né? Porque a gente fica numa ansiedade, quer falar, quer ajudar a pessoa. Isso, isso só piora realmente para o falante, isso realmente só é pior. Isso dificulta a ponto de ele não conseguir, da gagueira dele, piorar? Sim. Tentar sempre deixar a pessoa no seu ambiente mais confortável e tentar estimular ele a ter uma melhor desenvoltura. Tanto a criança quanto o adulto, isso é fundamental. A gagueira tem cura? Sim, tem sim. Tem que tratar de orientar adequadamente. E esse tratado e orientado é o trabalho com a fono de óleo? Sim, e muitas vezes a gente precisa de um psicólogo, ajuda do psicólogo, porque muitas vezes a criança já está ansiosa e aí já está sofrendo bullying na escola. E isso tudo pode ter uma ajuda do psicólogo. O que atrapalha muito, né? Porque às vezes a gente sabe de alguns casos de crianças que elas às vezes não querem mais falar, se recusam a falar. Exatamente. Porque tão gaga e está todo mundo ou fazendo piadinha, ou gozando, ou as pessoas estão querendo ajudar, ela percebe, eu sou diferente, né? E aí ela se retrai mais e aí fica pior. Aí a cura é algo assim que fica bem distante. Isso, geralmente com o tratamento com o fonoaudiólogo e o psicólogo, consegue diminuir essa disfluência, né? O psicólogo geralmente consegue estratégias para diminuir essa frequência, esses tiques também que apresentam. Então, geralmente, um trabalho multidisciplinar, a gente consegue diminuir isso. Ok. Bom, quando a gente falou sobre alguns distúrbios, nós recebemos várias perguntas, né? Tanto dos internautas quanto dos telespectadores, de algumas coisas que as pessoas costumam fazer, né? Quando está rouca, estou com dor de garganta. E às vezes a gente fica assim, até que ponto tudo isso é válido ou não? Então a gente começaria o seguinte, a história é assim, ah, estou com dor de garganta. Chupa pastilha, faça, ou então, bala de hortelã com gengibre, ou então faça um chá, faça um gagarejo com água, sal, com bicarbonato. Isso, de fato, é prejudicial ou ajuda? A princípio, o mais importante é você diagnosticar a causa da disfonia, né? Da rurquidão, se ela é aguda, se é crônica. E tentar tratar o agente causador. Então você afirmar que uma bala vai tratar ou ajudar ou prejudicar, isso não é uma situação agradável de se falar. Mas geralmente mal não faz. Então as pessoas, o fato assim, acham que uma bala de hortelã, aqueles sprays que a gente coloca, a base de própolis, ou então você fazer um chá, fazer um gagarejo com água monta, com sal, então água monta, com vinagre, nada disso prejudica. E especificamente para a voz, também você não vai ter melhoria, né? Você pode causar um conforto a nível de faringe, de oro faringe, mas uma ação direta sobre a voz, você não tem. Até que ponto? Ou o que causa? Porque, por exemplo, assim, a pessoa que toma uma bebida gelada, ou então muito quente, de repente, ela fica, ela perde a voz, acontece alguma coisa na garganta, nas cordas vocais, e a pessoa vai perdendo a voz, vai perdendo a voz, acaba ficando afônica. Olha, a gente sabe que lesões térmicas podem acontecer, mas também não é um fato de um café quente, ou de um copo gelado de água, que você vai, subitamente, ter essa alteração, né? Então, a gente sabe que temperaturas extremas é prejudicial, não só para a parte funatória, como a própria digestiva também. Digestiva. Ana Paula, o que você acha? É, no caso também, como você falou aí, de pastilhas, isso tudo também pode mascarar. No caso, um exemplo de um profissional da voz, ele vai utilizar a voz e antes ele utiliza pastilhas, sprays, isso, de certa forma, pode prejudicar um pouco mais a voz, porque ele vai estar usando aquilo para mascarar, né? A alteração que está ali e aí, realmente, pode ser pior depois. Pode ser melhor para aquele momento que ele vai utilizar a voz, mas pode ser pior depois, porque ele precisa antes saber exatamente o que está causando aquilo. É o que pode acontecer. Por exemplo, para quem depende muito da voz, de repente, eu estou precisando, é para uma palestra ou para uma entrevista, enfim, algum trabalho, algo, e ele utilizar uma pastilha, um gengibre, alguma coisa que ele possa ter a voz dele normal ou próximo a isso. Naquele momento. Naquele momento. Mas isso pode até agravar o problema, né? Isso. Porque depois passa o efeito. Exatamente. Olha, o que a gente costuma chamar, o que é, na realidade, uma voz cansada? Bom, uma voz cansada é aquela voz que a pessoa está falando e o outro está sentindo realmente que está havendo um esforço ali para falar, né? A voz não está no seu tom habitual, está com rouquidão, está com falha. Isso vem quando a pessoa fala muito, faz muito uso da voz. Muito uso da voz, sem um aquecimento vocal adequado, sem exercícios que podem ajudar. Aí, nesse caso, qual é a recomendação para os profissionais? Por exemplo, assim, os jornalistas, os radialistas, os professores, né? Quem utiliza muito da voz, os advogados que passam por júri, né? E que falam durante muito tempo, os vendedores, quem atende muito o telefone, qual que é a recomendação? Ou qual é o segredo para você ter uma voz saudável? Bom, a hidratação, né? Beber bastante água, alimentos como maçã, é muito bom antes de você utilizar a voz profissionalmente. E tem também os exercícios de aquecimento, que você deve realizar antes de utilizar a voz, e de desaquecimento vocal também, que é depois que você já utilizou. Por que a maçã é importante? É a destringente. Ela vai fazer uma limpeza, né? Nas cordas vocais e preparar para falar melhor. A voz fica mais suave. Mais limpa, mais suave. Olha, uma outra questão é o seguinte, mel e limão também não faz mal. Não, faz bem. A gente, os nossos avós, pelo menos, falam muito assim, você, tudo bem, vinha sempre com uma gripe, um resfriado, mas você está com a voz rouca, vamos fazer um chazinho ali, você coloca mel, limão, isso para as cordas vocais, isso faz bem. É, mal nunca vai fazer, né? Você está lidando só com produtos naturais, vitamina C, antioxidantes, vai te forçar a ter uma hidratação, você está ingerindo um alimento doce, que por tabela você vai se hidratar, então só vai te causar melhorias. O que é que as pessoas não devem fazer para poder ter uma voz saudável, uma voz bonita, para ter uma saúde, saúde vocal? O que devem evitar? O trauma vocal, principalmente, o uso de bebidas alcoólicas excessivas, o uso do tabagismo, tudo isso são prejudiciais à voz diretamente. Você deve também tratar as suas doenças gastrointestinais, alguma coisa a mais? O intestino, quando você fala em doenças gastrointestinais, isso afeta na voz de que forma? A doença do refluxo, que a gente já comentou no bloco anterior. Ah, sim. O que mais? Qual é a recomendação para quem está em casa? Olha, eu uso tanto a voz, eu falo o dia inteiro, né? Na minha profissão, ou porque tem gente que gosta de falar mesmo? O que você não deve fazer? O que você deve tomar cuidado, além do que já foi colocado? Bom, o Cleiton já concluiu tudo, é mais ou menos isso, realmente. É bastante hidratação, né? Evitar, principalmente, quando for usar a voz profissionalmente, evitar certos alimentos que vão piorar, assim, vão trazer prejuízos, né? No momento da fala. Enfim, acredito que o Cleiton já... E quando fala em hidratação, é tomar água. Tomar água. Água. É água. É bastante água. Não é assim, ah, vou tomar um refrigerante, ou então eu tomo suco, né? Alguma coisa assim, é água mesmo. É, água mesmo, né? O repouso vocal também é muito importante para os profissionais da voz, antes, um pouco antes de utilizar a voz, fazer o aquecimento vocal, o repouso vocal, isso tudo vai ser bem. Ok. Olha, para você que está em casa nos assistindo e que nos enviou essa sugestão sobre a questão da gagueira, a gente ficou sabendo, olha, gagueira tem cura, tem solução, né? O primeiro passo é procurar, aí vamos procurar, vamos só reforçar, é procurar uma fono. Isso. É? E aí, procura uma fonoaudióloga que explique o que está acontecendo, os sintomas, e isso independente se no caso o paciente é uma criança ou se já é um adulto. Com certeza. Geralmente, a gagueira já aparece na infância. Então, mas por exemplo assim, se é um adulto, se é um jovem, se é uma pessoa adulta realmente e descobrir agora que a quem procurar, ela pode procurar que mesmo sendo adulto tem solução. Com certeza. Consegue reverter esse quadro? Tem sim, com certeza. Ok, então olha, eu quero agradecer a participação do programa de vocês no programa de hoje. O Ponto TV está terminando no próximo sábado, nós estaremos de volta às 8 horas da manhã e você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas. Para rever o programa de hoje, acesse o site www.tvtribunap.com.br ou deixe o seu recado em facebook.com.br o programa Ponto de Vista. Gente, um ótimo dia para vocês, aproveitem o final de semana e até o próximo sábado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho